Para combater os sintomas da minopausa, recomenda-se aumentar o consumo de alimentos à base de soja, pois possuem fito-hormônios semelhantes aos que são produzidos pelos ovários, sendo muito eficientes no combate aos calores típicos da minopausa. No entanto, além da soja existem outros alimentos, que também são fito-hormônios sendo indicados para essa fase da vida da mulher. Confira as receitas. Além de delicioso, repõe as energia e conter fito-hormônios, que auxiliam na regulação hormonal. 250 ml de leite de soja oferece cerca de 10 mg de isoflavonas. Vitamina de mamão com L-I-N-H-A-C cedilha A-I-N-G-R-E-D-I-N-T-E-S 1 copo de iogurte de S-O-J-A-1 barra 2 mamão papa e açúcar A-G-O-S-T-O 1 colher de L-I-N-H-A-C cedilha A-M-O-I acento agudo D-A modo de P-R-E-P-R-O bata no liquidificador, o iogurte e o mamão, e depois a doce, e a gosto e acrescente a linhaça moída. chá de trevo dos P-R-D-O-S uma boa solução caseira para menopausa e acento agudo tomar o chá de flores D-E-Tremvo dos Prados, Trifoli e um pratense parêntese fechado por Q-E-L-A-S-C-O-N-T-E-A-C acento agudo M elevados níveis de isoflavonas estrogênicos, que ajudam na auto regulação hormonal. Uma outra possibilidade é tomar as cápsulas de trevo dos parados diariamente, sob indicação médico, sendo uma forma natural de reposição hormonal Este fitoterápico auxilia na diminuição do desconforto causado pelas alterações hormonais da menopausa e ajuda a fortalecer os ossos TAP, deixe amornar Coe e beba a seguir. Recomenda-se tomar este chá diariamente, para combater os sintomas da menopausa A ingestão de 20 a 40 miligramas de trevo dos parados por dia, é capaz de aumentar o peso ósseo do fêmur e da tíbia em mulheres Acredita-se que isto é possível, porque esta planta diminui a atividade dos osteoclastos, que são uma das células responsáveis pela reabsorção óssea, que está sempre acontecendo no corpo, mas que pode ser modificada durante a menopausa Chá de erva de São Cristóvão E a HIPR e ICAT ou a combinação entre a erva de São João com o hipericão tem demonstrado diminuir as ondas de calor, e a ANS e EDAD é típicas da menopausa, podendo ser ingerida em forma de chá Mas uma outra possibilidade, é conversar com o médico, e avaliar a possibilidade de tomar um fitoterápico preparado com estas duas plantas medicinais numa farmácia de manipulação E a ANGRED e INTS 1 colher de sopa de folhas secas de erva de São Cristóvão E a Tio ao 1 colher de sopa de folhas secas de E.H.I.P.E.R.I.C. A Tio ao 1 xícara de A.C.A.G.U.A.P.R.E.P.A.R.O. Ferver a água, e depois acrescentar as plantas deixando descansar durante 5 minutos Música Cuiar e tomar ainda morno, diariamente O óleo e sementes de L-I-N-H-I-A-C cedilha o óleo de linhaça, é rico em fitoestrogênio Sendo uma boa forma natural de encontrar o bem-estar na menopausa Música Muitos estudos têm sido realizados sobre seu efeito no climatério Mas ainda não se chegou a uma quantidade ideal, que deve ser ingerida diariamente Embora esteja confirmado que ele seja benéfico E possa ajudar na luta contra as ondas de calor Devido a sua capacidade de atuar nos vasos S-A-N-G-U e acento agudo N-E-O-S Como usar o óleo de linhaça O mais indicado é usar o óleo de L-I-N-H-I-A-C cedilha A Em pequena quantidade, somente para cozinhar e temperar a salada E os legumes, por exemplo, porque por ser um óleo ele contém 9 calorias por cada grama E, como na menopausa é comum o aumento do peso Especialmente o acúmulo de gordura na barriga Não é recomendado ingerir uma grande quantidade As sementes de linhaça, também são uma ótima opção P-O-R-Q-U-E-Las também P-O-S-S-U-E-M-Lignanas Um fitoestrogênio semelhante àqueles que deixam de ser produzidos pelos ovários E por isso ela é muito eficaz no combate às ondas de calor E os outros sintomas que surgem na menopausa Como usar as sementes de linhaça A dose recomendada é de 40 gramas de linhaça moída Cerca de 4 colheres de sopa, por dia Como forma de reposição hormonal natural Algumas sugestões para o cardápio são 2. Polvilhar um colher de sopa de linhaça em cima do prato do almoço e outra no prato do jantar Ponto e vírgula Tomar um copo de suco de laranja batido com um molho de agrião E depois acrescentar a linhaça moída E acrescentar um colher de sopa de linhaça moída num pote de iogurte Ou numa taça de cereais com leite, por exemplo A linhaça deve ser C-O-N-S-U-M-I-D-A diariamente por um período de aproximadamente 2 meses Para que se possa avaliar seu efeito sobre os sintomas da menopausa Mas atenção, esta quantidade de linhaça só deve ser utilizada para mulheres Que não estejam fazendo a terapia de reposição hormonal com os medicamentos Pois pode causar um grande aumento de hormônios na corrente sanguínea E isto ser prejudicial à saúde E isto ser prejudicial à saúde